E aí Ahn... Vamo aqui que eu vejo se eu já consigo pegar uma arma Vamo lá É... Esse caminho aqui tá até promissor Vamo nesse aqui, aí relíquia, atributo, primoramento e aí vai Eu odeio esse lugar, já disse isso Chazam Chazam E aí Só me dá aqui meu Nadal cerimonial, prefiro destilizar, obrigado Esqueci aqui da cada atributo dos negócios, nem precisa da pra ver A vida máxima, tesouro encontrado, ai, tava lendo Parou, parou, parou A camarretinha aqui é boa, velho Parou, parou 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 Tá lá E reforma botar um arsos bem Ah, teve um final muito merda aquele Gears lá, mas todos os Gears que finalizam fazem pô, pelo menos essa treta aqui a gente resolveu, agora tem outra treta que apareceu aí no final do jogo, aí nesse aí não, isso aí foda-se, você não vai resolver nada, aí ó, que merda, vamos pro próximo jogo pra descobrir, saber mano, tira o Gears, tira o o nome, tudo errado Pois é, agora é só engrenagem, quem que vai comprar um jogo que chama engrenagem, engrenagem 6 Ninguém vai comprar essa merda Ninguém vai comprar essa merda Ahn, dano com adagas, eu não to usando então, putz Oh foda-se Ahn, não da tempo de esquivar o negócio, pode ativar velho Ahn Dizendo os indivíduos jogados fora Eu espero muito que lance 2 e 3 remastered, é porque os 2 e 3 são maravilhosos Assurda-se que a gente causa por 5%, cura 5% Isso aqui é interessante Tá na mão Aí atributos Acho que o Gears 3 começou a chegar a campanha copia, o 2 não tem Até onde eu me lembro, mas talvez se eles relançarem eles coloquem né Mas o 3 tem Que foi no 3 que começou isso Ahn Ahn Oh Isso aqui é um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Estrela não tem mais o Faustão Estrela ninguém assistindo sininho Domingão do Faustão ainda teve 21 Isso é muito poesia Ai carai Vamos no chatinho aqui Ah não, olha a vida do cara Morra Quem é la fenix Deixa que me entenda por gente passar o Faustão Não, ele vai passar Só que ele foi pontomissor agora Acho que ele vai pra Band agora Alguma coisa assim Domingão do Hulk Brincadeira Não era o Thiago Lifer que tava apresentando O cara apresenta tudo Cara é quase o Severino da Globo Qualquer programa preciso O cara tá apresentando Ai carai Eu rolei pra cima do Tato Bomba Eu rolei pra cima do Tato Bomba Eu não acredito que você fez isso Como você tá vivo? É Tá bom Estava sem rolamento Tato Bomba Isso é sacanagem Tem Apresenta dança os famosos Ué tem dois apresentadores do Domingão do Faustão Isso não é legal? É Domingão do Hulk Ou é do Thiago Lifer Minha arma secundária é um chicote Minha arma secundária é um chicote Então Por enquanto comba O único canal que pôs programas no Youtube é o SBT É porque eles entenderam né Tem que mudar o mercado O resto é burro O outro lançou um serviço de streaming Virou um programa independente? Nossa Os caras estão dessecando o Domingão Daqui a pouco vai ter um só de videocassetadas Aí vai perder toda a audiência Do bagulho Vai perder toda a audiência O bagulho 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 Caraca, outra armadilha Pare com isso, raiz Então eu preciso dar um jeito de colocar vocês nessa armadilha de veneno aqui É, por causa dela só vira em mim, não vira em vocês Caraca, eu não pego o alcance Ae, pegou Agora bombinha, bombinha Concentrate, concentrate Tomar bomba, paro tanto bomba Eneminar inimigo em chão, instalar dois sem devida máxima Ah ok, não tem nada que colocar eles em chamada ali na tocha, mas vai que... Asfaltar dos meus 6 anos de idade, do nada Esse aqui é mais longo, consegue nem tamir de habilidade Essa aqui não é ruim não Top 10 maldições positivas Ok, porque apagou o negócio Agora sim Agora vem aqui Tome ele, tome ele, tome ele 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 Calculado Uhmmm Esse aqui é outro martelo igual meu Só que vai te dando com o chic porte Dando a cada ponto de percepção Vem merda Bomba Bom, é melhor que a minha outra Vou pegar isso aqui Bananas De dinamite . Estou fazendo o elétrico para o vencedor. A esquerda para o sucesso, na verdade a dinamite é dano elétrico, não tem nada a ver com fogo, não sei como é que eu recupero a vida ali. Ah, recupera de novo. Você destruiu o negócio com uma cabeçada ali mesmo. Nice. A maldita esquivou na hora que minha bomba cai em cima dela. Calma, 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 calma. Lança com pena, não pode sacrificar, vou pegar uma banana de dinamite. Dano com bomba, perfeito. Vamos pegar o dano com bomba. Direito que é sucesso? Não, esse aí é só para desto. Dizendo que já está de camisa preta com luto pelo final de semana? Exatamente. Toda segunda-feira é uma tristeza. Quem é que sai bem? Eu estou fazendo essa bomba muito assim. Eu estou fazendo essa arma mais difícil. Ah, é melhor para você. Não esqueça de fazer. E, não esquece de fazer isso, meu irmão. Se请, eu deixo a postura, você estáถu. É melhor para fazer uma resposta. Essa arma de bomba e levei muito difícil. Se quiser, eu gostaria de fazer isso. Eu acho muito importante. Eu estou jogando nessa tela hoje, cheguei aqui nela com 4 de corrupção já e acho que a gente está bem Aí É, usar a arma melina é perigosa, porque se ela soltar aquele esquio ali, é corrupção na sua cara Tem uma maldição para tirar agora É, era toda a marca sombria? Tira essa aqui então Acho que eu ia ganhar essa daí, pingente de tanok mais 6 de construção Tá, pós 1 mais defesa, não, não, pode reduzir a corrupção, não vou usar o escudo não Tá com bandana do chicote Aqui, vamos nessa curva pegar o aprimoramento ali, ver se vem alguma coisa boa para o martelo ou para a bomba Lá vem essas cavernas cristalinas Só uma corinha de leves Só uma corinha de leves Maldito sorrateiro Maldito sorrateiro Maldito sorrateiro Calma, 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 calma Olha lá, o que nem está aqui, vou Abre o botão mora Últra aqui ó Abre o botão mora Oh, não, oh, oh, não vai ficar parado, não vai acontecer Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Maratona outro anime fofinho Então tá né, vou aumentar o dano, é só aumentar o dano, não muda nada. Então vou aumentar o dano da dinamite. Nossa, a bruxa que é o primeiro boss, é um boss extremamente chato, o cara nem vê esse aqui nesse lugar mesmo. Monção de ouro. Ah, aquele de pagar a cada porta. Nossa, é chatão esse aí. Meu amigo, nem dinheiro eu tenho. Poderia doar uma quantidade pequena de esmola para esse pobre rapaz que quer abrir uma porta? Tá, ele dá para apagar três portas. Enfoiar as prestações. Aqui, frenta de ouro, remove cinco de corrupção. Cuidado desse 13, então pega. Não vi que tava substituindo, calma aí. Substituindo esse aqui porque eu não to colocando ninguém em chamas. Vamos! Não, não. Morro! Lamenta, paga, braseiro! Por isso não me engano. Não da pagar com a vida, quer dizer até da, mas melhor não Ah relaxa, quando eu terminar essa aqui eu não vou começar outro rugelag da vida mesmo Tem tempo a passar ainda Não é aquele Sorcerer's Legends Exato, um pouco snob no game pass Caralho bicho Parry this casual A sorte tempestuoso Ah pode afurtar Só preciso que a segunda arma seja um chicote, pode ser mais leite que fogo Não tô usando Maguinha é buffada não né Por favor Esquivar do lixo Esquivar do lixo Então esse aqui pra restaurar a vida Aí desconhecido Dentro de Ace Manda um discord que depois eu vou esquecer Provavelmente Provavelmente não, eu vou esquecer Que isso mano Algo me diz que não é pra abrir aquele baú Algo me diz que não é pra abrir aquele baú Não 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 peguei veneno Ah então Acho que é um mímico né Claramente não é um mímico Que legal Que legal Não ser atingido pelos inimigos Fácil falar né jogo Fumaça não é inimigo em jogo Fumaça não é inimigo em jogo Só uma dica ai Falta só essa casual aqui velho Falta só essa casual aqui velho Ok Mas valeu a pena esse agora Dando com garra Lixo Desespero Vou substituir o martelo Dano básico aumenta no percentual da vida perdida Mais que a gente precisa de dano Vou ter inimigos de elite, campeões e chefes A causa menos que a gente precisa de dano em áreas iluminadas Hummm Remova uma maldição Não é bom, vou pegar velho E esse aqui Esse aqui pode... Tem que ficar fodas Não dá uma pena Ainda que valeu a pena Tô chegando Tô chegando Junto aqui, junto aqui Tome, tome, tome Até que aquele mímico compensou bastante Quem diria que mímicos podem ajudar você Tá lá Orbs relampejantes, pior que isso é bom, hein Mas o outro ali já tá dando elétrico também Ele tá dando bem mais dano, então eu vou ofertar Indiana Jones só precisa de chicote Que no caso é a minha segunda arma Eu não gostei muito de chicote não Aí Segura aí, então Follow me Vida máxima, dano e vida máxima, por favor Vai tá bonado de dano, hein Agora é arma Tô recuperando vida pra passar pela porta, velho Não tinha pegado nada de passar pela porta de vida Tinha? Ah, nossa, entendi tudo agora, entendi tudo Eu tenho um negócio que ele cura 6% da quantidade de oferta de ouro E eu tô pagando por passar por portas Então ele tá curando por causa de... Nossa! A sinergia da maldição, quem diria Faz sentido Um combo combo mesmo, sem querer Quer dizer, 100% calculado Faz sentido Faz sentido Um combo combo mesmo, sem querer Faz sentido Beleza aí, pra acabar esse daqui Aí eu... Vou dar uma olhada se tem no Game Pass algum deles Não sei se tem Se tiver é melhor ainda Vou jogar pelo menos um jogo de Game Pass por mês pra avaliar a cena aqui, entendeu? Aí eu vou jogar o jogo de Game Pass Ele vai jogar com o jogo de Game Pass Mas eu vou jogar com o jogo de Game Pass Exatamente Esse é o jogo de Ninja Moraaaah! O que temos aqui? Armas lixo. Eu não quero trocar minhas armas, então adeus. Minhas armas estão boas. Só preciso do martelinho e das dinamites, o resto a gente se vira. Estão chegando no bolo, carai! Visão turva. Parte do nosso transforma em salas desconhecidas. Ah, que bom que já estou no final do marco então. A bomba é a arma mais OP do jogo. Vamos descobrir. A vida mais forte... O que? Aí Eu precisava dessa vida para o boss Porque eu não sei que boss é Seria bom acender a luzinha aqui, né, dá licença Aí Tá bom, velho, não vou acender a luzinha não, desculpa aí Acendi essa aqui então Vocês me dão muito dano, velho Tá lá Aumentar o dano da dinamite, aumentar o dano do martelo Acho que vou aumentar o dano do dinamite Porque senão vai ficar muito perto do hotel de coco Se o boss me der uma maldição eu já vou pegar outra finalidade Vamos lá É hora para o boss Eu já perdi a vida, não estou apurando ali agora Como eu falei, essa bruxa é extremamente legal de enfrentar, imagina esse cara aqui A abobinação Primeiramente abobinação, vamos ligar a luz aqui, tá Vimos que o senhor pagou a conta, então estamos aqui religando sua energia elétrica Mora abobinação, meu martelo dá mais dano em boss Mora Nossa, o cara é a Beyblade, mano, fodeu Ele desvia de todos os meus golpes Não vou nem tentar usar a bomba pra você, porque você é muito rápido Espera aí que eu estou sem esquiva, agora a gente pode brigar Nessa aí dá pra jogar uma bomba Ah, velho, calma aí, deixa eu recuperar um negócio Não vem nada pro boss, dá pra recuperar nada Calma, calma, calma O cara apagou a luz ali, velho, ah, ele destruiu o braseiro Essa é doce Tá quase Tá, prazer, ele não destruiu! Prazer! Pare imediatamente! Pare, 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 pare! O cara desligou, pare! O cara desligou! Esse é o trecho que definirá a nossa luta! Bonk! Você é louco! Um pouquinho chatinho! Deixa eu pegar o ventilador, peraí! E aí Mais uma vez é bot! Você acredita? Ele, que eu vou botar aí! E aí